Deus transforma o amargo em doce. Quantas vezes o nosso coração está inquieto porque algo na nossa vida está trazendo um sabor tão amargo, sabe, que está prejudicando os nossos dias vividos. Tem alguém aí do outro lado que bem sabe o que é ter os teus dias prejudicados por causa de algo que está trazendo um dessabor para a tua história. Porém Deus manda dizer assim para você, ei, aquilo que hoje está sendo amargo na tua caminhada será trabalhado por Deus e te prepara porque aquilo que hoje é amargo vai se tornar doce dentro da tua história. Você crê nessa palavra? Toma posse, recebe, entende que Deus é Deus e fala com você aí do outro lado. Então em nome de Jesus já confirma, declara, Deus está falando comigo. Declara aí, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Tem pessoas que sabem muito bem o que é ver um sonho se tornando em pesadelo. Algo que era uma grande expectativa sendo transformada em frustração. Não é verdade? Tem momento que você olha e diz, mas Deus, e agora? E agora? Porque esse acontecimento, essa situação, ver as coisas do jeito que estão, está me roubando as forças. Tem alguém aí do outro lado que está se sentindo completamente drenado. Ei, por uma frustração, por um sonho que se tornou um pesadelo, por algo que foi uma grande decepção na tua vida. Porém, Deus manda dizer pra você que a tua história não vai acabar aí, também não vai acabar desta maneira. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de transformação. E o teu cenário, que hoje está trazendo um dissabor na tua história, ainda vai ser um testemunho de vitória pra contar. Declara aí, declara. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. A Bíblia irá nos dizer que um certo dia, Israel, no seu terceiro dia de caminhada dentro do deserto, sem encontrar uma gota de água para beber naquele lugar. A Bíblia nos fala que de longe eles avistam que é uma fonte aberta. E eles correm com muita expectativa pra aquela fonte. Porém, a Bíblia diz, queridos, que quando eles chegam perto, que eles pegam da água e colocam na boca, sabe o que é que eles vão perceber? Que aquela água é amarga. A Bíblia diz que o povo vai começar a murmurar. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Expectativa frustrada. Alguém aí do outro lado colocou a expectativa em algo. Alguém aí do outro lado esperou algo e, de repente, você foi decepcionado. A ponto do teu coração se machucar. Deus manda dizer, não inquieta o teu coração porque eu estou vendo tudo. E daqui a pouquinho, por ti nesse lugar, dentro desse deserto, eu vou me levantar. Declara aí, Deus cuida de mim. Declara aí nos comentários, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus trouxe alguém até aqui agora pra dizer, eu cuido de você. Não te preocupa, não. As coisas não vão se frustrar e também não vão ficar desta maneira. Porque eu sou Deus que transforma o cenário por completo pra te dar vitória. Querida, a Bíblia diz que o povo, quando percebeu a situação que estava, eles murmuraram. Você tá entendendo? A Bíblia diz que eles murmuraram. A Bíblia diz que eles se inquietaram contra o Senhor naquele lugar. Porém, a Bíblia também vai falar que Moisés vai clamar. Moisés vai orar. Deixa eu declarar aqui sobre a tua vida. Coloca esse negócio no altar. Coloca o que te fizer em oração. Coloca o que deu errado na mão do papai. Coloca aquilo que pra você nos últimos tempos foi motivo de frustração diante de Deus. Porque Deus manda dizer pra você que essa situação que você tá vivendo aí agora vai fazer parte do teu testemunho de vitória. Porque é uma grande transformação que Deus tem preparado aí pra este lugar. Deus manda dizer que hoje traz o amargo do desgosto. Traz o amargo da frustração. Traz o amargo, ei, machuca a tua alma. Deus manda dizer que vai trazer o doce da realização. Você crê nisso? Você crê que onde o amargo, ei, o amargo da frustração, sim, sabe? Onde ele se espalhou. Você crê que o doce da realização, Deus lhe dará neste lugar? Onde o amargo do pecado chegou, Deus manda dizer que o doce da salvação vai entrar. Onde o amargo do vício, ei, foi implementado, Deus manda dizer pra você. Vai ter que desocupar o lugar porque o doce da libertação você e a tua casa vai provar. Eu quero declarar sobre a tua vida. Onde o amargo da guerra veio sobre você. O doce da vitória chegará. Eu quero declarar. O amargo é transformado em doce diante de Deus. Eu quero profetizar. Você vai ver o Senhor transformando este cenário pra tirar vitória. Você vai ver o Senhor te dando vitória neste lugar. Declaro e profetizo em nome do Senhor Jesus. Levanta a tua cabeça. Do jeito que está. Da maneira que está. Não vai ficar, Deus. Uma grande transformação vai operar. E o que era amargo doce ficará. Você crê? Declara. Essa palavra é pra minha vida. Declara. E essa palavra é pra minha vida. Essa palavra é pra minha vida. Querida, querida, eu não sei o que trouxe esse dissabor na tua vida. Eu não sei o que trouxe esse amargo na tua história. Eu não sei, ei. É o que te frustrou, o que te decepcionou, o que te machucou. Mas de uma coisa, eu tenho certeza. Coloca isso na mão do Senhor. Você vai ver o teu Deus tratar essa situação. Você vai ver Deus tratar essa história de um jeito que o amargo vai se tornar doce. De um jeito que você vai ter testemunho pra contar. De uma forma que onde você derramou lágrimas amargas, você terá o doce da comemoração pra festejar neste lugar. Porque Deus, mais uma vez, dentro do teu cenário, vai mostrar que é contigo. Deus, mais uma vez, vai mostrar que Ele é Deus de milagre e maravilha. Dê claro que, ei, que aquilo que era sonho, que se tornou pesadelo, vai voltar a ser sonho na tua história de novo. Aquilo, ei, aquilo que era pra vitória e de repente teve sabor de derrota, vai voltar a ter sabor de vitória de novo. Aquilo que era realização e de repente, ei, encontrou um bloqueio, vai voltar a ser algo de realização na tua vida de novo. Deus manda dizer que Ele tá revertendo uma situação na tua vida pra que você possa comemorar. Aquieta o teu coração porque o que te frustrou nesse negócio, Deus, vai trabalhar pra você falar, declarar. Deus, mais uma vez, pegou o amargo e tornou em doce na minha vida. Ele é fiel. Você crê? Toma posse aí em nome de Jesus, confirma aí nos comentários com o teu, amém. Amém, queridos? Deixa eu orar juntamente com você. Coloca o teu pedido, coloca o teu pedido, teu pedido de oração. Quero apresentar a tua vida ao Senhor. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Antes, deixa a curtida, compartilha essa mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você. Então, deixa Deus te usar. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, exaltar, bem dizer e não tecer teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu agir. Quero declarar e profetizar sobre esta vida, esta casa, esta família, este lar. Quero declarar, meu Deus, que tudo aquilo que hoje é amargo, doce ficará. Tudo aquilo que hoje se tornou pesadelo, em sonho, o Senhor reverterá. Tudo aquilo, meu Deus, que veio como uma não realização, algo frustrante, decepcionante. Eu quero declarar e profetizar que se tornará um testemunho pra te glorificar neste lugar. O Senhor está entrando com milagre de transformação e o que hoje está trazendo de sabor e amargo pra tua vida será transformado em doce de vitória. Você quer tomar posse, recebe, confirma aí nos comentários com teu amém. Amém, queres glórias a Deus. Olha só, marca três pessoas aí nos comentários pra ouvir essa mensagem de Deus com você hoje, tá bom? Beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus. Amém.